Oi meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal galera tem um jogo que lançou essa semana que é o Epic Palad é um jogo que eu não conhecia e eu acabei conhecendo através dos meus seguidores do nosso grupo lá do telegram se você ainda não faz parte link na descrição a galera pediu muito para eu olhar esse jogo analisar então eu tô aqui hoje vendo esse jogo e não só vou olhar analisar como eu vou comprar um NFT no jogo que tá com um evento de promoção muito barato um NFT de 150 dólares está saindo por 6 dólares por algumas horas então fica ligado que pode ser uma grande oportunidade mas também tem seus riscos tá bom então deixando claro que esse vídeo aqui jamais é uma dica de investimento não é dica de investimento análise por conta-prova se vale a pena ou não jogar o game lado positivo desse jogo é que você pode depositar e sacar por pix além disso você pode depositar e sacar por usdt também ele é um jogo de celular ele tá funcionando para iPhone e para Android eu vou deixar o link de download do jogo na descrição e no comentário fixado para quem quiser conferir tá bom como é que funciona o jogo Jeff vai tomar muito do meu tempo não esse jogo não vai tomar nada do seu tempo é um jogo bem rápido para jogar tranquilo na verdade porque ele é de rendimento passivo tá bom ele é um jogo no formato vertical é um formato muito bom nossa que o brilho tá alto é um formato muito bom pois você consegue jogar com apenas uma mão eu particularmente não gosto porque no meu caso na produção do vídeo fica assim né na vertical então não dá para ver com detalhes fica muita informação para a produção de conteúdo não é interessante porém interessante para a produção de vídeo de shots tá bom nesse formato de vídeo do YouTube convencional não é tão interessante mas isso aí não é algo que afete a rendimento gameplay é bobagem para jogada para jogar com a mão é bem tranquilo tá bom então vamos lá como é o primeiro jogo e seguinte ó primeiramente eu vou mostrar vocês como depositar e sacar no jogo para você entrar no jogo criar sua conta baixou o jogo link na descrição comentário fixado você vai só cadastrar e lá em registro tem que usar um código de convite tá bom vai aparecer lá pedindo código de convite vou deixar código de convite na descrição para vocês estarem utilizando ao criar suas contas tá bom vou deixar o link vou deixar um código abaixo que vai pedir você vai registrar sua conta número telefone padrãozinho facinho fácil demais na tela inicial do jogo entrei já foi agora bom eu vou mostrar para vocês logo onde é que deposita tá aqui ao lado a carteira tá vendo aqui ó e tá para o lado de cá aqui ó Ixi que eu tô apontando lá daqui e isso lá carteira é só clicar aqui em carteira e cara é muito simples tipo é muito ao didático irmão ó você pode depositar ou sacar escolher a opção então se vou depositar só clicar em depositar você vai escolher a quantia que você quer depositar 10 dólares ele já mostra quando dá em real abaixo tá vendo 10 dólares 20 dólares e por aí vai aí é só clicar em depositar clicando aqui depositar ele vai dar várias opções você pode depositar para o sdt na rede trc20 o sdt rc20 tá bom que a rede diferente para depósito ou abaixo xane 1 que é através do pics é só clicar ele vai gerar uma chave pics cara zero dificuldade clicou aqui ó ele vai abrir uma chave pics é só copiar e fazer o pagamento fez o pagamento já que na mesma hora eu testei então caiu de imediato aqui Jeff para sacar quando eu tiver grana é só clicar aqui ó em saco e aí você vai converter primeiramente o sdt para real tá bom você vai trocar confirmou após confirmar é só sacar as opções de saque ele diz aqui abaixo o fiat que a opção por pics tem uma taxa de quinze por cento o que isso quer dizer Jeff quer dizer o seguinte se você tiver cem dólares para sacar você vai pagar quinze dólares de taxa tá bom então é o jogo tem taxa para saque então fica ligado agora se for o sdt aí a taxa é de apenas dez porcento é um pouco menorzinha tá bom como a taxa menor eu particularmente vou sacar em um sdt aí para ter uma taxa menorzinha fechou bom eu depositei os dez dólares como vocês podem ver e logo abaixo do meu meu perfil ali da minha foto tem ali ó Jeff fake bom abaixo dele tem aqui ó pacote de oferta de primeira compra e aí de uma nft essa é esse pacote na verdade não é nfd em si mas esse pacote no todo pois ele vai dar 50 mil de experiência 1 milhão de ouro vai dar um pergaminho que eu não sei ainda o certo para que ele serve e algumas gemas ali também que eu não sei para que serve além da nft que é a sacerdotisa do fogo de quatro estrelas tá bom você vai comprá-la vai ganhá-la aqui então eu vou fazer essa compra aqui aproveitar ele vai durar só pelas próximas 279 horas tá bom então acabamos adquirindo uma coisa interessante que eu deveria ter mostrado antes clicando aqui ó em herói vai mostrar todas as suas heróis você tá vendo que eu tenho duas sacerdotisa do fogo por que isso aí Jeff porque esse jogo ele tem uma forma de entrada gratuita tem verdade verdade com essa forma de entrada gratuita você vai ganhar uma nft que é sacerdotisa do fogo tá bom ele é nft porém ela é provisória deixa eu ver qual das duas aqui é aqui ó pronto tá vendo que essa outra não tem contagem regressiva abaixo das estrelas mas essa daqui já tem ela vai durar mais 71 horas então ela vai durar mais de 71 horas me rendendo como assim rendimento Jeff o rendimento é passivo seu clico aqui em ganhos ele vai mostrar minhas duas nft tá bom ele vai mostrar aqui ó que a nft gratuita ela me rende 14.4 tokens do jogo a cada 24 horas por dia e aí na fita de baixo ela tá me rendendo 31.9 tokens por dia somando 40 ambos vai dar 40 cara vai arredondar para quantos aqui a 45 45 é isso 45 foto bugado é 46 é isso 46 vai ainda mais ou menos 46 tokens então vamos ver quanto eu vou ganhar por dia lembrando em consideração que eu só coloquei a 6 dólares no jogo tá bom como é que vai ficar com o jefe esse token que eu faço com ele galera esse token tá vendo lá em cima que ele tá ao lado do meu dólar é só clicar nele cliquei jefe aqui você vai converter o rbc que é o token do jogo pelo sdt e o sdt pelo o ebc tá bom você pode fazer o contrário vamos colocar aqui agora os 46 tokens que eu vou ganhar por dia que abaixo ele já vai me dar meu rendimento eu vou ganhar 1,3 dólares ao dia como investimento aqui é 10 dólares apesar que a nft 6 mas o depósito mínimo é 10 dólares então vamos levar em conta que 10 dólares é o depósito do mínimo tá bom em coisa de nove dias você já recupera todo o valor isso é muito interessante na verdade oito dias por aí né oito oito pouquinho então coisa de pouco mais de uma semana já recupera esse investimento aqui no game é o seguinte como eu tenho ainda o sdt eu quero comprar eu quero comprar aqui ó eu tenho quatro dó em um sdt aqui ó 4.000 4 dó eu quero comprar o token do jogo o ebc então é só clicar aqui ó iniciar câmbio e pronto ele já fez o câmbio agora eu já tenho o token do jogo tá bom Jeff eu preciso jogar o jogo como galera tá vendo que abaixo tem ali as nft farmando lá elas já estão vendendo se clica aqui em ganho ele já mostra quanto tá sendo gerado por cada nft cara isso aqui é legal mano isso aqui é interessante porém ó fica ligado esse evento de promoção realmente o rendimento é alto o risco também é alto quanto maior o risco maior o rendimento então fica ligado deixando claro mas vamos ver se vídeo não é dica de investimento analise por você mesmo se vale a pena ou não porém como tem como você entrar gratuito ganhar essa nft cara de forma gratuita não tem risco vai lá pegar sua nft só vai comprar se você tiver confiança no game beleza por sua conta em risco fechou é isso então vamos lá clicando aqui em ganhos como eu mostrei mostra todo o rendimento e aqui tem a parte de herói que vai mostrar todos os heróis que a gente pode tá evoluindo atualizando essas esses nft também tem um histórico ali tudo mais eu clicar aqui também para ver ó aqui atualização vamos dar para atualizar minha nft definitiva tem que sim ó atualização eu vou atualizá-la eu acho que que quando atualiza aumento farm cara vamos dar olhadinha aqui quanto é que ela tá rendendo 31.92 por dia vamos ver se vai aumentar 31.92 e vamos ver se vai aumentar se melhorar vai aumentar 31.92 aí já é interessante viu aí já é interessante ó aqui já vai começar a gastar aquelas gemazinha que não sabia para que era ela poupar skill 31.92 que tava né galera ó tô gastando tudo isso aqui são as quantas moedas que eu já ganhei quando eu comprei ela então né dá para melhorar bastante ó tá subindo o poder dela bom eu vou parar um pouquinho aqui para gente lá olhar se aumentou ó 31.92 ainda continua a mesma coisa então melhorar não vai melhorar o farm não vai só a questão mesmo do jogo combate que você pode clicar em desafio e participar de lutas aqui tá bom e é para você poder ganhar algum dos tokens do jogo também bom vamos clicar aqui ó cadê a tela inicial aqui ó cidade principal tá vendo que tem essas estruturas você pode clicar em todas elas essa que vem azul em cima que é o lado correio é o santuário eterno aqui você pode fazer vocações de novos heróis tá bom tem a invocação comum a invocação avançada e a invocação misteriosa aqui eles não dão informações imagino que essa comum só vai vir heróis que não são nft tem dois tipos de herói aqui é nft que não é nft essa daqui eu acho que vai ter uma pequena probabilidade de vim nft e essa daqui eu imagino que com certeza vai vir nft tá bom ela precisa de um pergaminho para poder invocar esse daqui é 10 pergaminhos aqui ó e aqui eu tenho mais 10 então vamos fazer invocação de 10 aqui vamos ver o que a gente ganha vamos ver se ver se algum deles vai ser nft a raridade não vai me importar muito o que importa mesmo é se é um nft ou não ó essa aqui não é nft tem teu nome nft ó nenhuma tem o nome nft tá vendo então são todos heróis comuns vamos para segunda invocação invocar 10 também vamos ver se nesse daqui vai vir alguma nft ou não lembrando que só vai gerar valores skins heróis nft caraca 214 estrelas ali mano mas nenhum deles é nft tá vendo então eles não vão aumentar o rendimento como assim jeff ó vamos lá em ganhos ó tá vendo que eles não aparece só tá aparecendo as duas sacerdotisa tá vendo que elas estão brilhando aqui na imagem os heróis que brilham são nfts os outros você pode melhorá-los para testar o jogo os modos de jogo aí para ver se consegue ter outros modos de renda um jogo ainda novo a gente vai aprender muita coisa junto tá bom então deixa no comentário aí o feedback de vocês quem já sacou no jogo quem já tá jogando deixa aí nos comentários bom vamos voltar lá o que tem vocação aqui para fazer desse daqui ó então vamos invocar e vamos ver se vem nft ou não tá bom e tá lá veio mais um personagem também não é um nft mas veio um cristalzinho ali que eu não sei nem o que é foi para mochila beleza quando esse baú aqui ó invocação especial continua invocando ó quando encher quando você fizer 30 invocação você vai poder abrir e aquele baú ali de invocação especial então farm do jogo jefe é como cara forma do jogo basicamente é esse tem um modo selva também aqui para poder tá jogando e o pvp já já vai ser liberado então basicamente é isso tem as fases aqui para você ir passando da cidade você vai pegando recompensas no percurso tá vendo você vai pegar alguns passos para poder fazer novas invocações e o interessante é o seguinte o farm é isso aí ó tá vendo que a nft tá ali ó tá atacando tá formando pronto esse aí é o primeiro farm do game ele vai acumular o toque lá em cima tá vendo não tem 139 toques que eu converti ele vai ficar fazendo farm só nesse tempinho aqui ele já fez dois tokens de farm vamos dar uma olhadinha quanto é dois tokens vai ser centavos com certeza cinco centavos de dólar mas cara foi cinco centavos de dólar em pouco minuto né tem dois três minutos aqui a gente jogando e ele já fez esse valor beleza então basicamente é isso galera é um jogo muito simples é um jogo de celular um jogo de palma da mão é um jogo que você não precisa estar nele jogando a todo momento porém como é divertidinho esse estilo de turnos né muita gente vai gostar e querer jogar beleza link na descrição comentário fixado para quem quiser tá conferindo o jogo e é isso aí lembrando também tem a opção aqui de convidar você pode convidar amigos tá bom você pode convidar amigos para poder ganhar algumas recompensas no jogo também inclusive tem que convidar porque precisa do código tá vendo aqui ó meu ID de convite tá aparecendo ID de convite aqui é um lado aí tá aqui ó e aqui aí agora apontei certo pronto esse aqui é o ID de convite ó 5 4 1 5 9 7 3 0 5 eu vou deixar na descrição o meu ID de convite e o link para tá baixando o jogo beleza então é isso família brigadão por assistir o vídeo até aqui beijão no coração fiquem com Deus e até a próxima tchau fui